Estamos vendo aqui, em grafologia, a forma de letras incomuns. Vejam aqui o A. É normal se escrever um A dessa forma, não é? O C, o L. Qual o significado dessas letras incomuns? Esse tipo de letra liga-se à sexualidade da pessoa e também mostra a necessidade que a pessoa tem de ser notada. Ela quer ser percebida, ela quer a atenção das demais pessoas. Então, esse é o significado aqui, dessa forma incomum, principalmente as primeiras letras de cada palavra.